Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje eu vim falar sobre o meu filho. Assim como vocês viram aí, gente, sim, ele vai ter que fazer uma cirurgia no pezinho. Eu levei ele no ortopedista, tá gente? Porque ele anda na pontinha dos pés, sempre andou na pontinha dos pés, né? Na verdade, ele anda na pontinha dos dedos mesmo. Então, eu levei ele no ortopedista e pra analisar, eu achei muito estranho ele nunca ter botado o pezinho no chão, já com dois aninhos de idade. E levei ele no ortopedista, né? O ortopedista analisou o pezinho dele, graças a Deus foi super tranquilo a consulta, olhou o pezinho dele tudo direitinho. E tem o encurtamento, gente, nos dois pés. Tem o encurtamento, assim, na partinha de trás do... Eu acho, eu não sei bem o nome que se dá, mas na partezinha que deu encurtamento, mas qualquer coisa eu coloco aqui no vídeo. Então, deu encurtamento, então ele vai ter sim que fazer assim. Eu não esperava que ele tivesse que fazer, gente. Assim, por mais que eu sabia que tinha algo de errado, eu não esperava que tivesse que fazer a cirurgia. Ele é autista, gente. Eu já recebi o diagnóstico dele. Eu vou fazer um vídeo falando sobre como foi o diagnóstico dele do autismo, gente. Então, já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Já dá aquele like, gente, e comenta o que vocês acharam, tá bom? Então, gente, fica ligadinho aí. Se inscrevam aí, que é pra vocês receberem os próximos vídeos, tá bom? Então, é isso, gente. Ele vai ter que fazer a cirurgia. A cirurgia é cara. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Porque a cirurgia é bastante cara. E eu não sei o que eu vou fazer ainda, infelizmente. Mas ele vai ter, gente, que fazer fisioterapia antes da cirurgia. Tá aqui a fisioterapia, gente, que eles passaram. São, se eu não me engano, aqui são 24 sessões, gente, de fisioterapia antes de fazer a cirurgia. 24 sessões, gente, são, acho que é 40 ou 50 reais, mais ou menos, cada sessão. E são 24 sessões. Então, eu não sei ainda o que eu vou fazer e como eu vou fazer pra fazer essa fisioterapia dele. Mas, Deus vai me mostrar o seu último caminho, eu tenho certeza. Não sei como ainda, mas eu creio que Deus vai me ajudar, tá bom? Eu vou ver se eu consigo colocar alguma foto, ou vídeo, gente, do pezinho dele, ou ele andando, ou alguma foto. É pra vocês verem como é o pezinho dele. E também, talvez eu coloque também no final do vídeo, tá certo? A forma que ele anda e como fica o pezinho dele. Gente, sempre foi assim. A zoadinha dele, gente, tá conversando, desculpa aí. Sempre foi assim, ele nunca colocou o pezinho no chão, tá bom? Mas, depois eu venho com um vídeo mais detalhado, como foi todo esse processo do pezinho dele, tá bom, gente? Eu venho com um vídeo mais detalhado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que cada um de vocês, gente, que estão me assistindo, me ajudem. Se inscrevam, curtam, compartilhem, gente. Me ajudem da forma que vocês puderem. Eu agradeço a todos, 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 tá bom? E fique ligadinho, gente, que eu venho com mais vídeos falando sobre o autismo dele. Como foi o diagnóstico, tudinho, tá, gente? Você que tem um filho autista ou não, já se inscreve pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, gente, do vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.